Os olhos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo senhor. Os olhos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo senhor. Os olhos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo senhor. Os olhos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo senhor. Os olhos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo senhor. Os olhos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Os olhos te louvam, a igreja te adora, santo senhor. Os olhos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo senhor. A igreja te adora, cantando aleluia, santo senhor. A igreja te adora, cantando aleluia, santo senhor. Obrigado.